Dor no trapézio. O trapézio é assim, olha, tudo que tá aqui mais pra dentro, mais fundo, na parte mais fundo, é o que tá dentro da pessoa. Tudo que tá indo para o lado é o que tá indo para o lado da pessoa. Então, aqui tá indo para o lado, a gente encontra a coluna, e daí depois a gente vai encontrar a perninha, depois a gente tá indo mais pro lado, a gente vai encontrar os bracinhos, tá? Então, é assim. E aí? Então, a gente tá indo para o lado, por exemplo, encontra o seio, depois do lado encontra o ombro, o braço. O trapézio, aqui tá a parte de dentro, aqui tá a coluna, o pescoço, a nuca, o pescoço aqui. Então, o trapézio tá nessa região aqui, ó, da escafa, nessa região aqui, ó, da escafa, desse afundado aqui, do escavado. Então, nessa região, porque o pescoço, a nuca tá aqui, um pouquinho pra cá e aqui, é o trapézio. Então, você pode pegar essa área inteira e estimular. Quem cuida de músculos é estômago e baço-pâncreas, cuida do músculo. E quem cuida de tensões nervosas é fígado e vesícula biliar. Então, como que você vai fazer? Você vai pegar aqui, vai estimular essa parte aqui da orelha. É o trapézio. E daí você vai na concha superior, aqui, e vai estimular fígado, vesícula biliar, estômago e baço-pâncreas. Pega na tua orelha aqui, essa parte aqui é o trapézio. Você vai estimular. Daí você vai lá na concha superior e vai estimular assim, por uns 30 segundos. Daí você vai lá na concha.